Olá, estudante da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre socialismo e capitalismo. Vocês lembram que durante a Segunda Guerra Mundial ocorreu uma grande aliança internacional visando combater os regimes nazifascistas. Essa aliança conseguiu unir países que entre si, na verdade, eram opostos. Tinham doutrinas diferentes, ideologias diferentes, sistemas de governo diferentes. Mas mediante a um inimigo comum, que era o nazismo, eles se uniram. Essa aliança só foi possível enquanto havia o inimigo em comum. Quando o inimigo foi derrotado, a Alemanha nazista, essa aliança já logo começou a se dividir e novas potências começam a entrar na disputa ideológica, política e econômica global. Essa disputa vai ser encabaçada pelas duas grandes potências que saem no final da Segunda Guerra Mundial, que é a União Soviética, que você teve a expansão do comunismo soviético para o leste europeu, e os Estados Unidos, que surge aí com uma grande potência militar, uma grande potência política e, principalmente, era uma gigantesca potência econômica. Então, esses dois países vão começar a se organizar entre as suas esferas de influência nas suas áreas, com seus países vizinhos, com seus estados satélites e as regiões de domínio. Para isso, vão ser elaborados, no conflito entre o capitalismo e o socialismo, duas grandes alianças militares, o qual eu trago aqui para vocês a bandeira da OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, que visava o quê? Era uma grande aliança dos países capitalistas para impedir avanços do sistema comunista. Então, seria algo como se alguém fosse invadido pela União Soviética ou por outro país, todos declarariam guerra em comum. E também temos, no lado dos comunistas, o Pacto de Varsóvia, que eles diziam que seria para também integrar todos os exércitos dos países socialistas do leste europeu, encabeçados pela União Soviética, que era o mais poderoso deles. Mas também acabou se tornando um mecanismo de opressão, de impor aos outros países o sistema soviético que vinha com as diretrizes de Moscou. E aí que vai ser estabelecido na Europa, através dessa grande divisão, vai ser estabelecido o que se chamou de Cortina de Ferro, que vai ser a divisão entre as democracias capitalistas ocidentais, aqui representadas em azul nesse mapa, e as ditaduras comunistas do leste europeu, encabeçados pela União Soviética. Então, essa linha aqui no meio seria a Cortina de Ferro. Isso aí descrito pelo grande primeiro ministro inglês, o Wilson Churchill. E isso acabou tendo consequências mundiais, pois vários países aí acabaram se obrigando a ou se aliar a um lado ou a se aliar a outro lado. E isso nós vamos ter uma grande divisão de alianças militares. Que em vermelho aqui nós temos países do Pacto de Varsóvia, que em algum momento fizeram parte, nem sempre foram a mesma composição de países, estão liderados pela União Soviética, e os países aí da OTAN, liderados aí pelos Estados Unidos. E daí nós temos os outros países em verde, que não faziam parte de nenhuma dessas duas alianças. Nesse vídeo nós falamos sobre socialismo e capitalismo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!